Filho, você faltou na escola de novo. Você não tá de férias ainda. A escola teve uma infestação de ratos. Todo mundo pegou leptospirose, por isso que não teve aula hoje. Nossa, é verdade, eu tinha me esquecido disso. Vamos ter que te matricular em outra escola. Será que meu pai realmente acreditou nisso? Ou será que ele foi irônico? Boa tarde. A escola Horácio Soares, localizada em Ourinhos, foi infestada de ratos. 492 alunos foram infectados com leptospirose. Fujam para as montanhas, são muitos ratos. Todos vamos morrer. Meu Deus. Hideki, o que achou do meu novo bigode? Bem másculo, né? Bigode? Isso aí é uma barbicha. Você tá a cara de uma ratazana. Todas as mentiras que eu tô falando estão se tornando realidade. Como assim? Hideki, a Paula foi atropelada. Paula? Que Paula? A nossa professora de geografia. Ai, que bom. Hideki! Me desculpa, ela tá bem? Ninguém sabe quem atropelou ela e eu tô achando que foi você. Com certeza fui eu, né, Oliver? Eu sabia. Eu tô sendo irônico. Mãos pro alto, você tá preso.